Então pessoal, como eu havia falado num vídeo anterior recentemente, que havia a possibilidade de cair neve novamente no ano de 2022, pela Serra Gaúcha e nos Picos Altos de Santa Catarina. Dos mais altos da Serra, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Notícia que havia trazido da Clima Tempo. E de fato, na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, ocorreu a primeira neve registrada em 2022. Dados da agência de notícias São Joaquim Online. O fato ocorreu nesta terça-feira, dia 17, como havia falado no vídeo anterior. Muita possibilidade de neve novamente neste ano de 2022. O prognóstico da Clima Tempo, o frio mais intenso, está previsto a partir da próxima terça-feira, dia 17, até quinta-feira, dia 19 de maio. Então pessoal, notícia atualizada do registro da primeira neve no ano de 2022, trazendo para vocês. A expectativa agora é só aqui na Serra Gaúcha, ou vamos ficar somente nesse frio intenso. Um forte abraço, Deus os abençoe e até.